Tudo bom pessoal? Hoje eu quero trazer para vocês um vídeo que muita gente me pergunta o que é dropshipping? Como funciona o dropshipping? É possível você ganhar dinheiro com dropshipping? É possível você estruturar uma empresa de dropshipping para ser a base do seu visto L1 ou do seu visto E2? Essa é uma pergunta que muitas pessoas me fazem e eu recebo há muito tempo. Eu tenho sociedade pequena, mas eu tenho uma sociedade, uma empresa na Califórnia, que faz exatamente esse processo de dropshipping, não só dropshipping, como também exportação. Então eu vou trazer para vocês essa questão, como funciona, o que a gente faz, como que a gente pode montar um business plan nesse sentido, para que ele possa ser sim aplicável para uma questão de visto. Vou explicar funcionários, vou explicar produtos, vou explicar a questão da engenharia de tráfego. Muitas pessoas se esquecem que um dos pontos mais importantes dentro do sucesso de uma empresa, principalmente hoje nesse mundo mais digitalizado, é essa questão do tráfego. Como é que você pode fazer isso? Como é que você se estrutura com isso? Quem são esses profissionais que fazem isso? Vou trazer essa informação aqui para vocês. Mas antes eu quero falar uma coisa que é mais um protesto. Eu vou deixar aqui para vocês, logo depois que eu acabar de falar essa parte, um print de uma tela que mais uma vez o YouTube tirou um vídeo meu do ar, porque disse que estava em desacordo com a política de divulgação de vídeos. Bom, naquele vídeo quem assistiu sabe que eu falei sobre, eu questionei na verdade, sobre a eficácia de algumas medidas que estão sendo tomadas, que foram tomadas mundialmente, depois pediram desculpas, deixaram um monte de prejuízos, mas você não pode tocar nesse assunto na internet, porque senão algumas redes sociais bloqueiam a sua conta. As pessoas muitas vezes falaram, quando eu mencionava nessa história que veio da China, não, você não pode falar isso daí porque é preconceito com a China. não é, porque faltava vocabulário, porque a gente sabia que se a gente falasse nomes, o YouTube bloqueava a gente e algumas outras redes sociais também. Vou deixar aqui para vocês e já volto falando sobre essa questão do dropshipping. Vamos lá? Bom, pessoal, essa questão de dropshipping é muito interessante porque isso acabou se tornando uma febre em vários lugares. Muitas pessoas começaram a fazer, alguns ganharam muito dinheiro, outros nem tanto, algumas pessoas souberam fazer, outras não souberam fazer. E eu vou apontar para vocês aqui algumas situações, primeiro para vocês entenderem o que é. Dropshipping, o que é? As pessoas consolam, vou falar de uma forma bem simples, ela é mais complexa, mas eu vou falar de uma bem simples para quem não sabe o que é. Você monta uma plataforma, um site, onde você anuncia determinados produtos, que podem estar em alguns outros países, em um determinado depósito, pode estar dentro do Brasil, inclusive, você pode comprar direto do fabricante, através de uma negociação que você tem com ele, e essa pessoa compra, o seu cliente compra esse produto na sua plataforma, paga na sua plataforma, você pega uma parte desse dinheiro, que é a parte de pagamento desse produto, envia para o fornecedor, fica com a sua margem de lucro e o fornecedor envia direto o produto para o seu cliente comprador. Funciona, claro que funciona, muitas pessoas ganham muito dinheiro com relação a isso, eu acho que esse talvez seja um primeiro passo para quem tem pouco dinheiro começar a empreender, para quem tem pouco dinheiro começar a estruturar a sua vida corporativa, empresarial, empreendedora. Pode ser um caminho para, de repente, as pessoas ganharem dinheiro, sim, mas ela vai ter uma série de desdobramentos. Então, assim, às vezes as pessoas falam, poxa, eu consigo montar um dropshipping com mil reais, você consegue até com menos disso, muito menos disso. Mas e aí, será que essa estrutura vai realmente gerar dinheiro para vocês? E essa estrutura de mil reais, será que ela serve com visto? Óbvio que não, né? Então a gente precisa abrir um pouco mais o leque. Quando você fala em dropshipping, a margem pode ser alta ou até zero. Em algumas situações, eu falo para você em experiências que eu tive, a gente pegava produtos e a gente passava pelo custo, justamente para que esse produto fosse usado pela pessoa que cuidava do gerenciamento do nosso tráfego para fazer um marketing. Então, por exemplo, eu compro um produto por 50 reais, né? Vamos dizer, ele está no mercado sendo vendido por 60. A gente compra ele por 50. Eu passo esse mesmo produto por 51. 50 mais 1, que é o custo de geração de tráfego nosso. Pego esse 50, pago o fornecedor e fico com margem zero. Mas na hora que a gente usou esse produto para trazer o cliente para a nossa plataforma, para o nosso site, esse cliente já viu outros produtos. E esse cliente comprou outros produtos que geram para a gente uma margem de 30, 40, 50, às vezes 100%. Então, a gente usa, sim, esse tipo de produto, como o que eu chamo de boi de piranha. Você pega esse produto, lança ele no mercado para as pessoas olharem. Poxa, deixa eu olhar esse site, bacana esse preço. Vou comprar esse produto, nossa, mas tem esse aqui outro que é muito legal. Eu vou levar também, tá? Então, isso acaba sendo muito bacana para você fazer uma estrutura de captação de leads, captação de clientes, geração de tráfego para o seu site, para a sua plataforma. Outra coisa é a escolha de produtos. Muitas pessoas têm feito uma série de copa e copa. Você copiar e colar é a maior burrice que existe, porque você perde a sua personalidade. Eu já fui copiado em um monte de coisa na minha vida e as pessoas tiveram resultados totalmente diferentes dos meus. Apesar de elas acharem que não, mas elas tiveram resultados totalmente diferentes dos meus. Porque aquilo ali é a sua personalidade, aquilo ali é você. Por mais que a pessoa tente te copiar, tente te imitar, ela vai ser só uma cópia, só uma imitação. Ela perde a identidade dela, ela deixa de ser ela mesma e passa a querer ser você. Isso é um risco absurdo, porque se você mudar, você literalmente desintegra toda a estrutura que a pessoa criou para ela e ela vai passar o resto da vida seguindo os seus passos, ao invés de estar na sua frente, ao invés de criar coisas novas, ao invés de estruturar coisas novas para o bem dela própria, para a estrutura dela própria. Então não copiem, busquem coisas diferentes. O mercado é cheio de coisas diferentes e eu vou trazer um exemplo para vocês. Há um tempo atrás, há um ano e pouquinho atrás, mais ou menos, eu tirei numa feira na China. E nessa feira da China eu vi uma máquina que ela faz limpeza de guias e calçadas quase que automaticamente. Ela precisa de uma pessoa simplesmente pilotando. Mas ela faz praticamente que tudo sozinha, sem que a pessoa precise fazer esforço físico. Eu achei super legal, principalmente por questão de preço, tentei colocar isso no Brasil direto, não conseguimos. Nós fizemos através da empresa da Califórnia, distribuindo para condomínios, para jardineiros, para piscineiros, para prefeituras de pequenas cidades, porque ela faz realmente uma limpeza muito bacana de guias e calçadas. Até um pedacinho da rua ela limpa bacana, até uns 50 centímetros ela limpa bem da rua. Totalmente automatizada e por um preço baixíssimo. Nós pegamos esse produto, começamos a distribuir. Nós compramos antes um lote pequeno e ele foi muito rápido, ele vendeu muito rápido, principalmente no Brasil. E nós resolvemos abrir para vários outros lugares através do dropshipping. Ou seja, a pessoa compra, geralmente o condomínio compra 5, 6 equipamentos desses. Nós mandamos direto para o fabricante, o fabricante envia direto através da exportadora, que é nossa parceira inclusive, para esse condomínio que comprou, para a prefeitura que comprou, para quem quer que comprou, e nós ficamos com a nossa margem de lucro em cima desse determinado produto. Eu não conheço ninguém que tenha esse mesmo produto vendendo no Brasil. Conheço nos Estados Unidos, conheço no Chile, mas não conheço no Brasil. Ou seja, é algo que ninguém está fazendo, é algo que ninguém está vendendo. Tem uma série de outros produtos que você pode olhar e que pode sim abrir uma porta muito bacana para você, inovando, fazendo coisa que a sua cara, sendo diferente dos outros, às vezes você corre o risco, pode ser que não dê nada certo, pode ser que você compre o estoque, pode ser que você coloque um produto que não venda nada, mas pode ser que esse seja realmente o diferencial do seu negócio. Outra coisa que é super importante você fazer é fazer uma margem de custo, você entender como é que funciona esse custo. Às vezes a gente quer ganhar bastante, mas o ganhar bastante, às vezes quer dizer não ganhar nada, porque você coloca uma margem de lucro muito grande. Um outro produto similar ao seu, às vezes faz até mais do que o seu e custa menos. Então você precisa realmente pesquisar em vários lugares. Muitas pessoas vão no AliExpress, vão no Amazon, vão em retails para fazer esse tipo de compra. Eu particularmente acho que o mundo é muito maior do que isso. Você tem produtos, por exemplo, hoje, no Oriente Médio, que custam muito menos do que produtos na China. A China manda fazer a seda dela hoje, só para vocês terem ganhado, alguns produtos de tecido, ela manda fazer no Paquistão. Então assim, a própria China está terceirizando para outros lugares. Então quer dizer, aqueles lugares estão vendendo mais baratos do que a própria China. A China compra de lá para vender para a gente. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado e de repente fazer essa pesquisa de buscar direto. Dropshipping para visto. Vamos falar sobre essa questão. Funciona um dropshipping para visto? Sim e não. Se você fizer uma plataforma, simplesmente, plataforma pura e simples, para fazer redirecionamento de produtos, ou seja, a pessoa compra de você, você paga e o fornecedor ou o fabricante entrega direto para ela. Não serve, óbvio que não serve. Primeiro, porque o seu investimento não atingiu as metas de investimento para qualquer tipo de visto para os Estados Unidos e para que eu conheça para nenhum outro lugar do mundo. Segundo, você não vai precisar de funcionários, você não vai contratar ninguém. Terceiro, você não vai precisar ter um escritório, é só seu computador, você não vai ter um centro de distribuição, você não vai ter um empacotador, você não vai ter uma secretária. Então isso por si só descaracteriza. Mas eu conheço vários, vários dropshippings que são realmente estruturas muito bacanas e faturam muito bem usando essa questão do dropshipping. Eles têm um galpão onde eles fazem todo o processamento de alguns produtos que eles trazem. Eles são produtos exclusivos, eles compram esses produtos para revender, ou seja, maximizam a margem deles. Eles vendem no varejo, inclusive de distribuição própria. Eles fazem também a questão do empacotamento, eles fazem a questão do atendimento ao cliente, do pós-venda, eles têm internamente a questão de marketing. Então eles criaram uma estrutura muito bacana dentro da própria empresa. Isso sim é possível para eles. Quer dizer que eles deixaram de pegar o dinheiro do cliente e comprar direto e mandar para o cliente? Não! Eles simplesmente ampliaram a gama de produtos, a gama de serviços e conseguiram sim atender os requisitos para isso. Então isso pode ser sim muito bacana para quem pretende fazer um visto E2 ou L1 diretamente nos consulados, que agora se Deus quiser vão voltar a abrir. Peço a Deus que realmente se cumpra isso que eles estão esperando agora para o mês de junho. Tá bom? Bom, gente, é isso aí. Muito obrigado. Deixe seu comentário aqui embaixo. Quem tem experiência com dropshipping, deixa aqui embaixo. Tem uma série de cursos de dropshipping na internet. Quem quiser fazer é só procurar no Google. Com certeza vocês vão ver. Vou pedir um último favor para vocês aqui. Eu, em razão desses vídeos que foram deletados, eu criei um outro canal que eu vou deixar no primeiro link da descrição aqui para vocês irem lá e conhecerem o canal específico de entrevistas. Lá a gente vai falar o que quiser. Se bloquearem o vídeo, não tem problema porque a gente está replicando automaticamente todos os vídeos desse canal. A gente replica em outras redes sociais nossas. Ou seja, se bloquearem o YouTube, as pessoas vão poder assinar e assistir em outras redes sociais. Não tem problema nenhum. São vídeos que nós vamos debater diversos temas. Temas mais polêmicos, temas mais simples, temas de interesse das pessoas. Política, estrutura econômica, mercados, importação e exportação, empresas, empreendedorismo. Enfim, nós vamos fazer uma série de coisas lá que podem ser meio legais. Inclusive, já tem alguns vídeos lá que as pessoas já assistiram e já compartilharam. Inclusive, tem vários compartilhamentos desses vídeos aí. Tá bom? Grande abraço. Fiquem com Deus. Obrigado. Obrigado.